Nós anunciamos que daremos continuidade aos nossos trabalhos assistindo neste exato momento a conferência sobre o tema o Tribunal Superior Eleitoral, suas decisões e eleições suplementares. Nós convidamos para presidir a mesa de trabalhos a doutora Gabriela Barili Tavares, especialista em Direito Eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-DF, assessora legislativa do Senado Federal, autora de diversos artigos da área eleitoral e colunista do Diário do Amazonas. Convidamos também a doutora Marilda de Paula Silveira, conferencista desta manhã. Doutora Marilda possui mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora de pós-graduação em Direito Eleitoral e Direito Administrativo, bem como é professora de Direito Administrativo e Eleitoral da graduação e do mestrado, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e BRAD, membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, e vice-presidente do Instituto Brasiliense de Direito Eleitoral. Com a palavra, a presidente da mesa, a doutora Gabriela Barili Tavares, para a conferência. Bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz por estar conhecendo Aracaju, através desse convite da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Na oportunidade, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do deputado Luciano Bispo, parabenizá-lo pela iniciativa, por ter viabilizado o Fórum Sergipano de Direito Eleitoral, um espaço democrático para o debate e a reafirmação da democracia, especialmente em momentos como este, em que nós passamos por uma estabilidade política e econômica muito grande. Então, um espaço como o Fórum Eleitoral, o Fórum Sergipano de Direito Eleitoral, se torna ainda mais importante. Gostaria também de agradecer ao IBRAD, na pessoa do nosso sempre-ministro Henrique Neves. Gostaria também de agradecer ao doutor Sidney Neves, que também nos recebe aqui, e introduzir a conferência que se inicia. será ministrada pela doutora Marilda Silveira. O currículo dela já foi lido, mas eu gostaria de apresentá-la pelos meus olhos, sim, porque ela foi minha professora no Instituto Brasiliense de Direito Público, onde eu fui monitora da pós-graduação de Direito Eleitoral e tive a oportunidade de aprender muito com ela, sempre com bastante conteúdo, posições firmes, no entanto, sempre com bom humor. Isso tornava as aulas dela muito aprazíveis. Isso aí vocês terão a oportunidade de testemunhar. É uma pessoa que representa muito bem as mulheres, num espaço eminentemente masculino, e ela tem toda a minha admiração e respeito, inclusive na esfera pessoal pelas batalhas, que eu sei que ela já travou e superou com muita serenidade e otimismo. Então, eu só tenho aqui a elogiá-la e dizer que os senhores terão uma excelente palestra a respeito do Tribunal Superior Eleitoral, eleições suplementares e as decisões que o Tribunal vem tomando em relação ao tema, especialmente após a mini-reforma eleitoral, a Lei 13.165, onde as mudanças fizeram com que o Tribunal autorizasse, em 2017, 61 eleições suplementares e, no ano de 2018, 35 eleições suplementares. Então, vejam a importância do tema. É importante que nós possamos ter um debate aberto em busca da melhor solução para que o tema não venha a se tornar uma ofensa à democracia, como a professora Marilda certamente vai explorar durante a conferência. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Marilda Silveira. Vou falar daqui porque eu sou baixinha, senão essa planta vai me tampar. Pois bem. Eu gostaria de agradecer também o convite da Assembleia em nome do meu querido amigo deputado Luciano Bispo, agradecer ao ministro Henrique do Ibrad e ao doutor Sidney Neves pelo convite, parabenizá-los por um evento tão relevante, tão bem organizado e bonito, e dizer que esse tema, para mim, é muito caro. Essa semana eu publiquei um artigo sobre isso e eu vou tentar compartilhar com vocês rapidamente as conclusões a que cheguei ou as perguntas que eu levantei nessa pesquisa. Eu costumo dizer para os meus alunos que, às vezes, é mais importante a gente fazer as perguntas certas do que dar as respostas certas, porque pergunta é a primeira coisa que a gente faz. E o direito é como a vida. Se a gente partir da pergunta errada, o negócio degringola dali para frente. E o que me fez colocar essas perguntas foi um dado que está disponível no site do próprio tribunal. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que existe disponível todas as resoluções que foram feitas para as eleições suplementares. Pelo menos para 2017, 2018, esse dado não existe para 2016. E o que ele revela? Que nós temos regulamentadas, ou foram realizadas, ou serão até o dia 24 desse mês, 96 eleições suplementares. Seis foram suspensas, isso significa que nós temos 90 eleições suplementares realizadas desde janeiro do ano passado. Isso quer dizer que nós realizamos uma eleição a cada seis dias. depois de 2016, no dia 1, a partir do dia 1 das eleições de prefeito de 2016, nós no Brasil realizamos uma eleição suplementar a cada seis dias. E por que isso acontece? Por diversos fatores. A minha impressão é de que o primeiro fator é que nós, de fato, corrompemos o processo eleitoral. Mas nós corrompemos o processo eleitoral e temos um incentivo errado nessa matéria, que é a fiscalização a posteriori. A gente não tenta impedir que o ilícito aconteça. A gente tenta reunir o ilícito para depois caçar o mandato. E isso faz parte do nosso incentivo errado. O incentivo de controle que acontece só depois que a vaca foi para o brejo. Mas não é só isso. O Brasil é o único país do mundo que caça sem potencialidade, sem interferência direta no resultado das eleições. A gente caça mandato por conta da compra de um único voto. E a gente está achando que isso é bom, que isso é bonito, que isso é controle de moralidade. Mas nós estamos sozinhos no mundo. A gente faz controle concomitante de condição de elegibilidade e ineligibilidade. Então, isso quer dizer que a gente começa o processo eleitoral, dispara corridas sem saber quem pode ir. Isso permite que pessoas que sejam descaradamente ineligíveis participem do processo eleitoral. E isso é ruim, sem pessoalizar, mas é ruim por quê? Porque a concomitância do processo de verificação faz com que as eleições depois sejam anuladas e isso traga consequência ou de uma dessas eleições suplementares que acontecem uma a cada seis dias. E no caso das eleições presidenciais, vejam, isso nem sequer aconteceria, porque a Constituição regula de forma diferente. A gente talvez elegesse o segundo colocado antes do processo eleitoral começar. Mas, além de tudo, incute nas pessoas uma desconfiança absoluta. A gente que está achando que está fazendo controle de legalidade, restauração de legitimidade, para que as pessoas confiem no processo, estamos transferindo para o eleitor uma absoluta desconfiança no sistema. Já que a gente está em junho, está parecendo quadrilha isso daqui. Olha a cobra, é mentira. Não, você caça a pessoa, tira o prefeito, coloca o presidente da Câmara, faz novas eleições, e aí depois reforma a decisão. Não, não, pera, erramos. Tem alguma coisa errada aqui. E é justamente esse incômodo que me fez me perguntar, em primeiro lugar, se isso está certo e qual é a melhor solução para esse sistema. Eu já antecipo que não existe uma solução ótima. Todas as soluções são ruins. Mas acontece que a gente achava, pelo menos, que tinha uma resposta a partir da decisão do Supremo na DI 5525. O que essa DI decidiu? A lei eleitoral foi alterada em 2015, todos sabemos, e desde 2015, portanto, nós não temos mais alternativa de dar posse ao segundo colocado quando acontece uma cassação do Poder Executivo. Isso quer dizer que, caçando o mandato no Executivo, novas eleições são necessárias. É por isso que a gente tem essa chuva de eleições suplementares desde 2017. Mas acontece que, a partir do momento que eu digo que eu preciso fazer novas eleições, eu tenho que dizer quando as novas eleições serão realizadas. E aí a lei deu uma resposta. Ela disse, as eleições só serão realizadas quando o processo eleitoral terminar, com o trânsito em julgado. Essa resposta foi considerada ruim, não só ruim, mas inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque a gente precisa compreender que retirar um mandatário da cadeira não produz um milagre. Se a gente levanta alguém da cadeira, é preciso colocar outra pessoa para sentar. E para sentar alguém com novas eleições, a gente precisa realizar novas eleições. Eu tenho muitos alunos que querem ser delegado da Polícia Federal porque dá status e ganha bem. A pessoa faz o concurso e ela só esquece que ela tem que ser delegada depois que passar no concurso. É mais ou menos a Justiça Eleitoral quando caça o mandato. Ela caça, tira a pessoa da cadeira e só esquece que vai ter que sentar outra pessoa ali. E isso parte de um processo de duas etapas, de acordo com a nossa Constituição. Então, eu tenho que suceder o sujeito, alguém vai sentar ali sem ter sido eleito para aquilo e depois eu realizo as novas eleições. O que isso tem a ver com a reforma? Quando essa regra passava a ser vinculada à exigência de trânsito em julgado, eu colocava para sentar na cadeira um sucessor, no caso do prefeito-presidente da Câmara, por um período indefinido. Porque as eleições só iam acontecer lá quando o processo acabasse, todos os recursos com trânsito em julgado. E até antes, em alguns artigos, autores, eu cheguei a publicar um artigo também com o professor Eduardo Frazão, chamam isso de parlamentarismo brasileiro. A gente afasta o chefe do Executivo, senta o Legislativo ali e não sabe que dia deus a pessoa vai sair dali para ocupar o mandato de alguém que foi eleito para prefeito. Então, o Supremo disse o seguinte. Bom, essa expressão trânsito em julgado é inconstitucional, vamos ter que definir um outro momento para realizar eleições aqui. E todos tínhamos a expectativa, bom, eu assisti a esse julgamento, li o voto do relator, ouvi os debates no plenário, muitos veículos de comunicação especializada publicaram o resultado desse julgamento, e também autores escreveram sobre isso, dizendo que o Supremo havia decidido que a decisão, então, que deveria ser considerada para realizar novas eleições seria a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O que parecia, de fato, bastante lógico para evitar o é a cobra, olha a cobra, é mentira, você faz a eleição, volta tudo para trás. Mas acontece que, na semana passada, o TSE julgou no plenário da Corte com os ministros do Supremo, que compõem o TSE, inclusive o próprio relator da DI, e no TSE eles reinterpretaram a decisão do Supremo e disseram que não, que as novas eleições devem ser realizadas quando a decisão do TRE acontece, ou quando termina a instância ordinária, que é onde julgam-se as questões de fato e o recurso ordinário, em determinado caso, essa instância é uma, na maioria dos casos é o TRE. Essa decisão, ela traz uma primeira perplexidade, que não foi ser objeto da minha exposição, mas eu vou apontá-la, que é o fato de o TSE reinterpretar uma decisão que foi tomada pelo Supremo em controle concentrado. Aqui já há um rompimento de expectativa, porque quando o Supremo decide uma questão em controle concentrado no plenário por 11 ministros, a gente espera que essa decisão seja seguida pelos próprios ministros do Supremo ou pelos tribunais que se subordinam à decisão em controle concentrado. Mas, ao que parece, os próprios ministros tinham dúvida a respeito da decisão que eles tomaram e reinterpretaram essa decisão. Mas tudo bem. Vamos partir da reinterpretação. Então, essa reinterpretação me incomodou no seguinte sentido. Ela, de fato, é a melhor solução para esse sistema ou ela traz mais insegurança do que segurança? Ela traz menos benefícios do que benefícios? O que eu precisava perguntar? Essa decisão que é executada no TRE, ela traz quais consequências? E aí eu precisava investigar o que acontece com as pessoas que são caçadas e com os processos de realização de novas eleições depois que eles são executados no TRE. E quando isso ocorre? Quando o sujeito não ganha um eliminar. Então, você deve estar pensando assim. Se o juiz de primeira instância caçou o sujeito, se o TRE caçou o sujeito, se ele fosse inocente, ele ia conseguir um eliminar para suspender essas eleições. E eu tenho certeza que uma parte de vocês está pensando assim. Se o Supremo manda prender o sujeito na segunda instância, por que a gente não caça a pessoa na segunda instância? Do mesmo jeito que vocês pensaram isso, se a gente tiver o mínimo de honestidade intelectual, a gente precisa enfrentar os incômodos que surgem a partir de uma pesquisa. Isso também me incomodou. E foram essas as questões incômodas que eu me perguntei e me propus a enfrentar. Então, eu me perguntava se eu dizia que era parlamentarismo brasileiro lá quando tinha o trânsito em julgado, ou exigia o trânsito em julgado, deixar esse presidente da Câmara nessa cadeira também não é parlamentarismo brasileiro? E aí, então, eu precisava verificar se é ou não remota a hipótese de alguém caçado na primeira instância, caçado na segunda instância, não conseguiu uma liminar no TSE e depois o TSE mudar a decisão de caçação. Eu imaginei que a minha resposta fosse é remota, é remota a hipótese. Como o Supremo, em tese, teria provado que é remota a hipótese de alguém lá no Supremo conseguir reverter no STJ uma condenação criminal, embora também com relação a essa conclusão, por outras razões, eu discorde. Mas vamos só analisar esse argumento, porque é isso que foi abordado. Como se houvesse só uma questão de custo operacional, porque realizar a eleição custa caro. A gente realizou uma eleição agora, um primeiro turno em Tocantins, lá tem um milhão de eleitores, a eleição custou 15 milhões de reais. Divide isso por um município menor e multiplica por 90. é muito dinheiro, mas essa não é a questão central aqui. O que me preocupa é a confiança do eleitor, é a legitimidade das eleições. Não é isso que a gente está buscando? Porque se eu estou atirando no alvo, e, na verdade, eu estou matando a pessoa que segura o alvo, de que está servindo isso? E a conclusão que eu cheguei, surpreendeu até a mim, é de que não é remota a hipótese de o TSE reformar uma decisão do TRE de cassação, mesmo quando a pessoa não consegue uma eliminar. Há possibilidades para isso. A composição do TSE muda muito. Em virtude disso, a relatoria muda. A análise de um ministro que é mais rigoroso é diferente de um plenário menos rigoroso. ou a análise de um ministro pode mudar se ele está há pouco tempo de sair do tribunal, o que se revelou em alguns casos. E eu identifiquei 11 casos em que o tribunal, e numa pesquisa aleatória, porque essa pesquisa é muito difícil, contando com a ajuda de diversos amigos que eu vejo aqui, que me indicaram casos em que isso aconteceu. Naquela época, o efeito era um pouco menos drástico, porque eu dava posse para o segundo colocado. Então, era só eu falar assim, ó, meu amigo, desculpa aí o tempo que você ficou, vamos dar uma licencinha, a gente vai voltar aqui a pessoa que ficou esse tempo cassada, e você desculpa esse tempo que você ficou cassado, mas foi injusta a sua cassação, vamos voltar. E vocês aí, gente, o pessoal da população aí que votou, vocês continuam acreditando na gente, é porque a justiça é assim mesmo, a gente vai e volta, vai e volta com as pessoas, mas no final é para ter a melhor decisão. Então, em 11 vezes, se isso fosse hoje, em que a lei exige que eleições suplementares sejam realizadas em todos os casos de cassação, a gente teria realizado 11 eleições, isso significaria um prefeito afastado, um presidente de câmara assumindo a prefeitura, uma eleição suplementar em que elegeu um sujeito que ia ocupar a cadeira, e depois isso tudo voltando para trás para poder resgatar aquele que foi cassado para ocupar essa cadeira de novo. Em um desses casos, inclusive, o eleito na segunda eleição suplementar entrou com recurso dizendo, não, espera aí, mas quem precisa ficar é quem ganhou por último, mais ou menos como filiação partidária hoje, a última que você faz é que vale. O TSE falou, não, não, deixa eu te explicar, não é bem assim, não. Você só participou dessa segunda eleição porque a primeira foi considerada inválida, mas agora que a gente viu que ela não era bem inválida mesmo, essa sua segunda não está valendo mais, não. Mas veja bem, eu gastei dinheiro, eu mobilizei a minha base, isso demandou energia da população, mas é assim mesmo que acontece. Então, a minha conclusão foi de que, se a hipótese de o TSE voltar atrás em decisões de cassação do TRE, mesmo quando não há deferimento de eliminar, ela não é remota, porque ela acontece em casos em número relevante, a solução menos ruim para esses casos de cassação seria não executar a decisão a partir da segunda instância e seria sim manter a posição que era aquela que todos esperávamos que tinha sido a do Supremo, de realizar essa execução só depois que o TSE decide. E aí pode ser a decisão monocrática do TSE, pode ser a decisão do plenário do TSE, essa é uma outra discussão. A questão é impedir que essa movimentação das cadeiras aconteça. Essa decisão é ótima? Não, ela não é ótima. Por quê? Porque ou eu deixo o sujeito que foi cassado até o TSE e só lá eu executo e o tiro e dou os efeitos da decisão, ou então eu tiro quem foi cassado, deixo o sucessor, que no caso do prefeito é o presidente da Câmara, e aí quando terminar no TSE eu realizo as novas eleições. Nenhuma dessas circunstâncias é ótima, porque eu estou deixando alguém que pode efetivamente ter rompido a legitimidade das eleições até o TSE, ou eu posso estar deixando alguém que nem foi eleito para isso até que o TSE decida. Acontece que essas soluções, elas não são piores do que a terceira, que é executar antes e realizar novas eleições lá no final. Essa hipótese, eu volto a dizer, ela não só tem um custo financeiro, que é o menor dos nossos problemas, mas ela tem um custo social muito caro. A democracia é uma ficção. O Estado é uma ficção. Eu preciso acreditar que o sujeito que está sentado ali naquela cadeira é melhor que eu para decidir. Ou que, no mínimo, ele me representa. Partidos existem por uma razão central, que é agregar interesses. Eu preciso acreditar que aquele juiz de 24 anos que nunca casou na vida é melhor do que eu para poder resolver que dia que eu vou encontrar meu filho caso eu divorcie. Toda construção do Estado é uma ficção. Se eu parar de acreditar nisso, acaba o Estado. Então, a gente precisa parar de emendar esse soneto, para que, se a emenda que for feita, pelo menos, ela não seja pior do que o soneto, que, no caso, é a nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigada pela conferência. Professora Marilda, como sempre, é muito pontual e coerente em todas as afirmações. Eu concordo com o que foi dito. É melhor que se espere a posição do TSE para que surtam os efeitos da cassação, uma vez que isso é menos traumático para todos, inclusive para aqueles que votam. Eu gostaria de agradecer a todos. E quer fazer mais alguma colocação? Bom, pessoal, tem uma pergunta ali. Uma pessoa. Vem cá. No caso, eu gostei muito quando você falou no início de antecipar do que deixar acontecer. E, no caso da lei da ficha limpa, por que ainda está se viabilizando candidatos com problema na justiça, muitos condenados, até em segunda instância, a participarem das eleições? Sabia que era essa pergunta. É o seguinte. Quando a gente diz que certas pessoas não podem ser candidatas, alguém precisa ferir isso. A gente não tira essa conclusão do nada. O que a nossa legislação diz a partir do que fala a Constituição? Que a pessoa competente para verificar se aquele sujeito ali, seja ele quem for, tem todas as condições de elegibilidade, que é ser brasileiro, ter filiação partidária, filiação, ou não tem nenhuma condição, causa de ineligibilidade, é a justiça eleitoral. As causas de ineligibilidade, elas são diversas, desde o parentesco até a lei da ficha limpa, que é a condenação criminal, improbidade, demissão do serviço público. É uma corrida de obstáculos, mas ser candidato é o tema mais difícil do mundo. É mais fácil você traficar droga do que você ser candidato. É uma coisa horrorosa. Mas alguém precisa ferir isso, é a justiça eleitoral. O que a lei diz? Diz que você, quando começa o processo eleitoral, entra com o processo lá de registro, e isso só acontece dia 15 de agosto. Antes de 15 de agosto, eu não tenho nada que consiga confirmar que aquela pessoa ali é de fato inelegível. Eu tenho pessoas, advogados, gente que leu a lei e que fala, não, realmente isso daqui, evidentemente tem uma inelegibilidade. Mas não existe um atestado de alguém competente para isso. Isso só acontece a partir do dia 15 de agosto no registro de candidatura, que é um processo. Você poderia dizer assim, Marilda, por que não antecipa esse registro de candidatura? Tem proposta para isso, projeto de lei, o ministro Henrique advoga isso há algum tempo. Mas a lei não mudou e é assim o nosso mundo. E aí você podia dizer assim também, não, mas aí quando entra com registro, no primeiro dia o tribunal podia decidir. Mas acontece que tem uma coisa na Constituição que chama contraditório. Então as pessoas precisam se defender daquilo que elas estão sendo imputadas, por mais evidente que pareça. Porque a gente também cansou de ver coisa aí na internet, sujeito aponta na arma, você acha que ele é o culpado, você vai ver o contexto, não é nada daquilo. Então precisa dar o contraditório para essas pessoas. A partir do dia 15, esse contraditório se viabiliza caso o registro de candidatura seja impugnado. E aí entra uma segunda questão, é até quando a pessoa que está discutindo essa impugnação pode ficar no processo eleitoral? Até hoje, a Justiça Eleitoral sempre disse, interpretando um artigo da Lei 9.504, que é o artigo 16A, que todo mundo que concorre discutindo o seu registro pode participar do processo e pode fazer propaganda, e pode participar da propaganda gratuita do rádio e TV e é candidato como se fosse qualquer candidato e entra na urna e recebe voto, por quê? Porque eu preciso fazer uma relação de custo-benefício aqui. Se eu tirar o sujeito da campanha e depois ele ganhar o registro, como é que eu volto com a campanha para trás e volto com a possibilidade dele receber voto na urna? Não tem jeito. Mas isso acontece no processo eleitoral e acontece na vida. E como é que na vida normal isso é apurado em processos judiciais? Com ações cautelares e liminares. A gente prova que o nosso direito é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, e que a possibilidade de reversão daquilo é tão baixa, e que aquilo ali continuar no mundo gera maior prejuízo do que não continuar, o juiz avalia aquele caso concreto e me dá uma liminar. Isso já aconteceu na Justiça Eleitoral? Não. Não há precedente para retirada de pessoas das campanhas eleitorais antes do registro de candidatura acabar. Na eleição presidencial, nós temos duas peculiaridades. Uma, isso nunca aconteceu. Então, não posso dizer que há jurisprudência para algo que nunca aconteceu, porque jurisprudência depende de casos já julgados. E o registro de presidente da República é o único que é regulado pela própria Constituição, e eu acho que as pessoas estão precisando abrir a Constituição antes de tratar desse assunto, porque eu não estou vendo ninguém analisar isso da perspectiva constitucional. Segundo, o registro de candidatura do presidente da República, ele acontece no Tribunal Superior Eleitoral, ao contrário do prefeito, que acontece no juiz, e do deputado, ou do governador, que acontece no TRE. Qual a diferença disso? do TSE não cabe mais recurso, a não ser para o Supremo, que é um recurso extraordinário, e que não é considerado para essa finalidade da pessoa poder continuar no pleito, ou pelo menos até então não era. Então, a princípio, uma primeira decisão do TSE já retira a pessoa da campanha eleitoral. Então, esse primeiro, esse grande dilema de continuar na campanha não seria um problema para eleições presidenciais, mas isso continua sendo um problema para prefeitos, para deputados, para governadores. A melhor solução é tirar esse povo antes? Não, não é. Não é fazer um varejão da seleção de quem tem inelegibilidade. Talvez a gente pudesse pensar nos casos de liminar, mas fazer isso objetivamente, é claro que não, porque tem dezenas, centenas, milhares de reformas de decisões do TRE em caso de registro de candidatura e de inelegibilidades absurdas que o TRE declara. Mas, talvez a gente precise pensar mesmo com seriedade, é na antecipação desse processo. Vamos avaliar o registro antes das eleições começarem. Aí a gente não fica nessa angústia de não saber quem pode e quem não pode. Bom, pessoal, eu fui informada aqui pela organização que precisamos encerrar o painel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço novamente a Assembleia Legislativa, o IBRAD, espero voltar outras vezes a Aracaju. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti